Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria em receber você aqui nesse dia lindo. Quero deixar um versículo do dia para você que fica em Salmos 105, verso 1, que diz o seguinte, Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazeio conhecidos entre os povos e os seus feitos. Olha aí, essa é a palavra de Deus para a sua vida no início do programa de hoje. Esse é o nosso papel, fazer o nome do Senhor ser conhecido aí nos quatro cantos da terra, Boas Novas, através do Antenados na Boas Novas, está aqui pregando o Santo Evangelho para o mundo inteiro. Você pode assistir através do YouTube, esse programa vai para lá, você pode compartilhar com qualquer amigo seu, em qualquer lugar desse mundo. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas. São as perguntas que você manda para mim e eu com a contribuição dos pastores vamos tentar responder, atender a sua demanda espiritual. Para participar comigo e me ajudar aqui na contribuição, convido ele, que é pastor bacharel em teologia, gestor público, é professor de teologia ética e ciências políticas, Marcos Ebenezer, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, Pablo, é sempre um prazer retornar a essa casa, estar participando desse programa tão importante e tratando de assuntos que venham a elucidar e esclarecer os nossos ouvintes. Para participar comigo também, apresento ele, que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, meu amigo Brás Cláudio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pablo, é sempre um prazer estar aqui na Rede Boas Novas, essa família maravilhosa. Eu tenho certeza que esse programa vai ser abençoador para os amigos pastores aqui e para você que está em casa, tenho certeza que vai ser bênção, fique ligado. Para participar também convido ele, que é evangelista da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, bacharel em teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e congregações, que também já é de casa aqui, Jaziel Aguiar, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, é um prazer estar de volta aqui, uma honra estar na presença dos queridos pastores e que nós tenhamos um programa abençoado, que o Espírito Santo possa conduzir todos os debates que forem aqui tratados e possamos abençoar a quem está em casa nos assistindo. Para participar também ele, que é reverendo bacharel em teologia pela Universidade Benet, superintendente da Igreja Metodista Episcopal Africana no Brasil. É presidente do projeto Escola de Profetas em Santa Cruz, Paulo Modesto. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu agradeço essa grande oportunidade, é a minha primeira vez, eu espero poder aprender aqui junto com os amigos pastores e evangelistas e se de alguma forma poder somar também. Muito bem, vamos lá então respondendo aqui a primeira pergunta, quem sabe essa pergunta aqui é sua, então vamos lá. Pastores, qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Como é que a gente pode diferenciar as duas coisas? Bispo Braz. Vamos lá, reencarnação seria o que eles vão dizer, você voltar a vida num outro corpo, o teu espírito voltar a ter vida num outro corpo. Ressurreição já é usando esse mesmo corpo como base, é totalmente bíblico, o que Jesus já viveu, as premissas da ressurreição. Está aí o que nós vamos viver, até porque, como Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, a ressurreição é um tema, estamos chegando aí a Páscoa, no domingo, é um tema, eu penso até um dos principais da igreja cristã, porque sem a ressurreição de Cristo, não teríamos nada, o evangelho não seria nada, é a base principal, e é uma promessa para todos nós, e mesmo os mortos, diz a Bíblia, os corpos dos mortos serão usados, ainda que já esteja como pó, mas segundo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, os mortos ressuscitarão primeiro. E a base, esse corpo, que é corruptível, ele vai ser base, é usada por Deus para um corpo incorruptível. Então, basicamente, a ressurreição é realmente a esperança maior do cristão, e reencarnação já é totalmente antibíblico. Lá em Gálatas 9, 27, vai dizer que está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso segue o juízo. Então, bíblicamente falando, a reencarnação é antibíblica, é um tema novo, né, Allan Kardec que criou esse tema, então é algo bem recente, e ressurreição não, é a nossa crença. Pastor Paulo, e aí, o que você pensa? É a nossa afirmação de fé. Eu penso que isso deve ser cada vez mais, como o bispo acabou de falar, o centro do que é pregado nos púlpitos, nas igrejas. Isso resolveria muita coisa. Tem gente que desiste porque ela parece um crente espírita, vamos dizer assim, parece que ele está aqui crendo na reencarnação. Então, à medida que ele pensa assim, ele acaba se decepcionando, porque ele fica pensando que ele é eterno no sentido de ficar renovando. Ele morre e reencarna, morre e reencarna. O caso de Lázaro, o que foi aquela? Será que ele reencarnou de novo? Com certeza. Depois de quatro dias ele morreu. Com certeza, com certeza que não. Ele morreu, aí depois de quatro dias voltou. Até porque depois ele morreu de novo, né, e com certeza está aguardando para naquele dia, né, ressuscitar primeiro, né, ao suar da tombeta num encontro nas nuvens do arrebatamento. Mas, quero repetir, resolveria muito, no meio do povo de Deus, se os púlpitos, os pastores que assumem a tribuna, pregassem mais isso. Porque eu não tenho a menor dúvida que Deus, ele é poderoso para nos dar uma vida abundante aqui nessa terra. Mas, céu, a plenitude é lá. E isso é através da ressurreição para alguns e do arrebatamento para outros. De Aziel, como é que a gente explica essa diferença aí de ressurreição e reencarnação? É que é um mistério muito grande. É, Pablo, apesar dos espíritas... A gente vai receber um corpo glorificado, diz a promessa. Sim, mas conforme o bispo falou, esse corpo terá uma base, né, a transformação de um corpo corruptível para um incorruptível. É diferente daquilo que as pessoas chamam de reencarnação e que até procuram encontrar a base bíblica, mas não tem base bíblica nenhuma. Nós vamos ver exemplos dentro da Bíblia, não só de Lázaro, o filho da viúva de Nain, o próprio Cristo, né, ressuscitando no mesmo corpo. É óbvio que Lázaro ressuscitou no mesmo corpo, ele saiu de dentro da tumba, ninguém achou estranho. Ah, quem será, né, se fosse outro corpo, quem é aquele cara? Não, todo mundo sabia que era Lázaro. Como o Bispo Brauer falou, após a morte, segue o juízo. Segue o juízo, exatamente. Exatamente. Então, na Bíblia, existem vários exemplos de ressurreição, nenhum de reencarnação. Nenhum que tenha reencarnado em um outro corpo. Isso é uma ideologia, algo criado há pouco tempo, que até foi muito, tem sido muito difundido, porque ele dá uma esperança, né, pra pessoa. Você acaba de perder um ente querido. Alguém chega pra você e fala, não, fica tranquilo, que daqui a pouco ele vai estar reencarnando aqui, vai ter uma segunda chance. Nós, quando perdemos alguém que a gente sabe que não estava trilhando os caminhos do Senhor, apesar de não termos certeza se ele vai ser salvo ou não, porque isso é em particular dele com Deus, mas a gente tende a achar ou não, de acordo com a vida que ele levava, a gente pode ficar triste. Caramba, nunca vi aceitando Jesus, não fazia nada correto, então a probabilidade é que não tenha sido salvo. Aí se chega alguém com um evangelho novo aí e diz, não, 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 fica tranquilo. Daqui a pouquinho ele está aí reencarnando, nascendo de novo, num bebê, né, e vai ter outra oportunidade. É confortante, né, então por isso que tem sido muito difundido, muita gente tem se apegado a isso. Mas é completamente antibíblico, não existe base nenhuma na Bíblia pra que nós possamos crer nessa reencarnação. É, Benézer, quer contribuir também? E aí? É interessante, porque quando a gente vai falar sobre ressurreição, Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado. A gente fala muito a respeito de que nós, aqueles que morreram, né, ressuscitarão. E as marcas estavam também no momento. Exatamente. Interessante que as mulheres, que elas estavam próximas de Jesus, reconheceram que era Jesus. Os homens, não. Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado. Tanto que quando os discípulos estavam reunidos, por onde ele entrou? Quem abriu a porta pra ele? Como ele chegou até aquele lugar? E eles não estavam acreditando que era Jesus e ele disse, mostre as marcas nas suas mãos. Ele mostrou as marcas das suas mãos furadas. E quando a gente vai falar a respeito sobre reencarnação, é uma discussão e também gera muita polêmica. Por quê? Até porque a pessoa morre e ela volta com a sua alma em outro corpo. Ah, mas há 80 anos atrás eu fui um escocês. Tá bom, então fala escocês. Não, eu não me lembro. Eu esqueci toda essa fase, esse momento. Agora eu estou tendo um novo momento. Então as pessoas que me perguntam, me questionam, eu digo, olha, se você quer buscar um segundo momento, uma segunda chance na tua vida, usa quando Deus te der um livramento. Quando Deus te livrar da morte, quando Deus te der vitória numa cirurgia, ou alguma situação, alguma doença que era incurável e você recebeu a cura, ou num perdão do seu pecado. Aproveita para você poder fazer direito aquilo que você não estava fazendo. Porque é dado ao homem uma única chance de morrer. Depois da morte, segue o juízo. Isso é incontestável por cada um de nós aqui. Essa ressurreição, esse corpo glorificado, é um mistério que a gente não consegue entender. Mas é interessante. Os homens não reconheceram. Parece que a marca do fruto da contingência da vida não vai mais existir. Mas algumas marcas, será que vão permanecer pós-morte? Porque tem as marcas da contingência. Por exemplo, eles não reconheceram provavelmente porque não tinham as rugas, não devia a pele, de repente a cor da pele, algumas coisas assim que eles não reconheceram. Mas a marca da mão tinha lá, a marca da mão furada tinha. Como é que deve ser? A Bíblia mostra como é que vai ser esse corpo glorificado. Eu sei que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, como diz a Bíblia. Então isso significa que quando eu chegar lá, eu vou saber quem foi Abraão, Isaac e Jacó. Se eu vou sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, eu vou saber quem foi Abraão, Isaac e Jacó. Então parece que alguns conteúdos históricos eu acho que nós vamos carregar, mas nem todos eles. Será que vamos esquecer de tudo? Não vai saber quem é quem? Vai ser tudo novo? Ou será que vamos ter aí alguns conteúdos históricos na nossa memória, na experiência da ressurreição? É um grande desafio. Eu acho que não temos essa resposta. O que eu posso responder é o seguinte, o que é mistério deixa para Deus. O que foi revelado para nós, lê a Bíblia, medita na Palavra de Deus, fica com aquilo que a Palavra de Deus nos orienta, fala para nós, é o suficiente. O desafio maior é viver a Palavra de Deus. Às vezes as pessoas ficam fantasiando, vivendo muito o Apocalipse, sonhando, quando na realidade a gente precisa trabalhar para poder viver as bênçãos do Apocalipse. É que nem Calvino falou uma frase interessante, quando a Bíblia fala, eu falo, quando ela cala, eu me calo também. É porque existem essas especulações na mente de todo cristão, como é que vai ser, para onde que eu vou, que que é céu, que corpo é esse? Alguma coisa ficou claro sobre vida conjugal, como nós temos aqui, quando ali os saduceus que não acreditavam em ressurreição, eles vão ali questionar Jesus. Interessante, nunca houve dúvida, nunca se falou em reencarnação, reencarnação nunca foi um ponto discutido no tempo de Jesus. Havia um grupo que não acreditava na ressurreição, e os fariseus acreditavam na ressurreição. E Jesus vai dar razão aos fariseus, na crença da ressurreição. Só que ele vai dizer que não vai se casar e nem se dar em casamento, mas serão como anjos. Então, quer dizer, são algumas dicas, mas é muito pouco para a gente construir essa ideia geral de como vai ser. Só dá para conjecturar, não dá para cravar. Mais uma perguntinha aqui, vamos lá, o que realmente significa o batismo? Pois, vejo algumas denominações que batizam de forma diferente, batizam crianças. O que significa batismo, pastor? Como é que a gente pode entender o batismo? Assim, uma explicação bem simples, Pablo, o batismo, ele é um compromisso que nós assumimos com Deus, de deixar uma vida toda de escuridão, de desconhecimento da palavra de Deus. E nós estamos dizendo que agora a gente conhece a verdade, nós cremos em Jesus como a nossa fonte de salvação, nosso meio para sermos salvos. E estamos assumindo um compromisso com Deus, deixando para trás aquela vida que passou. Não quer dizer que nós não vamos pecar mais, nós vamos continuar pecando. Só que agora nós temos uma consciência sobre esse pecado. Nós firmamos um compromisso com Deus de tentar não pecar. Existem as mais conhecidas três formas de batismo, que é por imersão, onde nós somos mergulhados. É aquela que a maioria de nós acredita que foi a forma que Jesus foi batizado, que ele estava num rio. A mesma coisa com o eunuco, que Felipe batizou, porque a Bíblia fala que eles desceram a água, levantaram da água. Existe por aspersão e efusão, que são bem parecidas. A aspersão seria salpicar, seria borrifar a água e a efusão seria entornar um pouquinho na testa ou na cabeça. Mas a grande questão é por que não batizar a criança? Porque criança não tem pecado, ela não tem conhecimento do pecado dela. Então ela está se arrependendo de quê? Ela não conhece, ela não sabe, não entende de nada, ela não sabe nem quem é Jesus. Então, protestantes, evangélicos, cristãos, a maioria batiza quando a gente já tem conhecimento do que é certo, do que é errado. E tomamos a decisão de sermos batizados. Quero ouvir também a resposta dos pastores, mas vou precisar para um break, um rápido intervalo. Você que está aí aprendendo, crescendo, gostando, não sai não que Antenados vai voltar já, já. Antenados na Geral, você está de volta aqui para o segundo bloco, respondendo todas as perguntas que o Brasil manda para a gente, lembrando, faço questão de lembrar todos os dias que o programa é seu, então participa. Telefone sempre passando debaixo da sua telinha para você participar, enviar perguntas, temas. Você pode visitar o nosso Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Esse programa vai para lá. Se você tiver algum amigo que não tenha boas novas em casa, oriente a ele a colocar ali Beneplay. Vai passar ao vivo 24 horas para ele assistir aonde ele estiver. Lembrando também que se você é grato por tudo o que acontece aqui no Antenados na Geral, você pode enviar uma oferta de amor, uma oferta de gratidão para que possamos pregar o Santo Evangelho até a volta de Cristo. Muito bem, Deus abençoe a sua vida, Deus preserve o seu coração, nós oramos para a sua casa. Então envia seu pedido de oração aqui para a gente também, que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça seu rosto sobre ti, tenha misericórdia em ti, que te dê a paz nesse dia lindo e agradável. Um beijo grande para você que está sempre aqui conosco participando. Vamos lá, pastores. Voltando àquela perguntinha que o Jazel respondeu sobre batismo, queria ouvir também dos pastores o que significa batismo, como é que a gente pode explicar o batismo e batismo de criança é possível ou não é? Como é que a gente realiza o batismo? O batismo está muito ligado a arrependimento, conforme já foi falado, era um marco. Normalmente víamos pessoas adultas até, arrependidas dos seus pecados, então marcavam um novo início, um símbolo do novo nascimento, embora sabemos que a regeneração acontece no espírito. Eu até vejo que a forma de batismo é até acidental, não é o mais importante. Se a pessoa nasceu de novo, de fato, se tornou uma nova criatura, a regeneração aconteceu nela, de fato, eu acho que o mais importante é isso. Até porque tem gente que, às vezes, batizou quando pequeno, na Igreja Romana, aí depois batiza de novo, criança numa outra, enfim, com uma certa idade, menos de 12 anos. Daqui a pouco, ah, não batizei por imersão, agora vou ter que... Não, por aspersão, agora tem que me batizar por imersão. Aí, no final, ela teve quatro batismos. E aí, daqui a pouco, dependendo da denominação, quer batizar de novo. E eu penso que, se você tem a consciência de que você é nova criatura, independente da forma do batismo, é batismo, é apenas um símbolo. Agora, realmente, com criança, a igreja que eu pastoreio, a gente não pratica com criança. É aquilo que o José falou, a criança não tem a consciência ainda. Não tem, eu acho que não há necessidade. Tem algumas igrejas sérias que até fazem, né? Porque se a confissão é fora o íntimo, é pessoal, então como é que uma criança vai entender? É incapaz, é incapaz. É incapaz, não pode responder por si mesmo. É muito bom quando ela tem essa consciência e ela pode, ela mesma decidir, eu quero, né? A partir de 12 anos, eu não sei, algumas igrejas podem variar a idade, mas o importante é que ela tem a condição de crer com o coração, confessar com os lábios e selar ali no batismo. Agora, o batismo é necessário, tá na forma de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem igrejas que estão cortando o batismo, outras batizando só em nome de uma das pessoas da Trindade. Se batiza do jeito que a Bíblia diz. Olha, vamos para outra perguntinha, que são 10 perguntinhas aqui, senão a gente vai... Pai, eu queria fazer um breve... Tu quer falar, quer contribuir? Sim, sim, sim. Por favor. Primeiro, eu sou grato a Deus pela vida de todos, pela vida do bispo, pela igreja séria, né? A igreja onde nós servimos a Deus é uma igreja séria, né? Uma igreja séria. Não é obrigatório o batismo de criança lá, mas aquele pai, ou aquele pai e mãe, que assume o compromisso de criar o seu filho nos caminhos do Senhor, e essa criança, quando chegar à idade de 12 ou 13 anos, vai fazer a sua pública profissão de fé, repito, não é obrigatório, mas nós batizamos. Os que querem, a gente só apresenta. Como uma oração. Sim, a gente apresenta. Domingo mesmo, apresentei Miguel, né? Foi uma coisa maravilhosa, mas é um pensamento nosso, não vai dar tempo de desenvolver isso aqui agora, mas eu espero que eu volte aqui mais vezes, né? Há um pensamento nosso, tanto em relação ao antigo, como em relação ao novo, onde não se diz para batizar, não se dá uma ordem para batizar e nem se proíbe. E nem se proíbe, não diz assim, não batize a criança. Mas eu creio que isso seja discussão para um outro momento. É pertinente. Vamos lá. Terceira perguntinha. Esses dias fui abordado por dois cristãos evangelizando na rua, quase que me forçando a pegar o folheto. Essas técnicas de evangelismo ainda são eficazes, pastores? Não. Eu digo que nunca foram. Simples. Não. Não. Não, você... Principalmente hoje, você abordar uma pessoa de uma maneira assim tão, tão, tão enfática, você querer parar a pessoa, você querer forçar a pessoa a receber um folheto, o ato de evangelizar já parte primeiramente da simpatia da pessoa que está evangelizando, primeiro, da disponibilidade da pessoa em parar para lhe ouvir, você falar bom dia, Deus te abençoe. Você teria um tempo para que eu possa te falar algo sensacional, algo lindo, que é te falar algo da palavra de Deus, que é te entregar um folheto. Você aceita, ninguém é obrigado. Tem gente que você para, de vez, num sinal, no trânsito, ele bate no vidro do carro, forçando você a baixar o vidro, pegar. Tem igrejas que usam já uma estratégia de te dar um copo de água, um copo com água. Tem outras igrejas que distribuem rosas, quando é o dia da mulher, o dia das mães, junto com o folheto. Existem várias estratégias, mas a abordagem, ela é muito perigosa. Você chegar e forçar a pessoa a receber algo que ela não quer. Porque se a pessoa não tem tempo, e hoje quem tem tempo para parar para conversar com alguém na rua? Você está forçando, você pode acabar trazendo um evangelho antipático, onde Deus está desesperado em te receber. E não somos nós quem aceitamos Jesus, mas é Ele que nos aceita. Que bom que Ele está de braços abertos. Não quer dizer que seja errado e não tenha efeito nenhum você distribuir um folheto. A gente conhece, tem vários testemunhos de pessoas. Eu mesmo conheço um pastor, o pastor Otaviano, que ele conheceu o evangelho através de um folheto. Era a estratégia mais usada antigamente. E pode continuar sendo usada agora, como o Marcos falou. De uma forma educada. O evangelho não pode ser introduzido à força. Não é por força nem por violência. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você entrega. A pessoa pode amassar, você não vai questionar. Oh, mal educado, amassou. Não, ele não quis. É o problema dele. A gente continua orando e continua fazendo a nossa parte. Aqui ela disse o seguinte, quase que me forçando a... É o problema todo, não é o forçar. Acho que a forma pode ser folheto, pode ser um WhatsApp, pode ser um Facebook. É a maneira que a pessoa puder. Fazendo com amor, né? O problema é que a gente está perdendo também algumas coisas. Se critica muito quem dá o folheto, né? Hoje já não se faz algumas coisas como vigília. É outro assunto, mas a igreja está parando de fazer coisas que ela fazia. Consagração. Era uma marca, né? Consagração é sábado, vigília, folheto. Está se tirando isso tudo, né? E o que está se colocando no lugar, né? Está se usando as redes sociais para evangelizar, sabe? Ou será que... Eu vejo os crentes fazendo coisa muito diferente de evangelizar nas redes sociais. Agora, e já vi pessoas hoje dando um folheto, né? Tem senhoras lá na igreja, né? Que sempre pedem para a gente lá da igreja. E elas param no portão com muito amor. Quem passa, elas dão um folheto. Eu acredito que tem mais efeito do que você jogar algum banner num grupo de rede social sem amor. É, se for com educação, com educação, com gentileza, com doçura, com amor, com boa intenção, vai. Agora não assim, né? É, com certeza. Pega, senão tu vai para o inferno. Dona e olha em pimenta. Aceita isso aqui, senão não são. Dona e olha em pimenta, continue dando o seu folhetinho com amor, como a senhora faz. Uma bênção. Ela tem mais de 80 anos e ela faz isso com muito carinho. Tem um detalhe ainda, Pablo. De repente, essa pessoa que estava quase que forçando, deve ser uma pessoa nova na área de evangelização. Ela não fez um treinamento, ela não aprendeu nessa questão de estar abordando, ou talvez ela estivesse sozinha. Porque você precisa também observar a pessoa que está vindo na sua direção. Às vezes a pessoa está vindo numa carreira muito grande. Às vezes a pessoa está de cabeça cheia, ou também quem está entregando folheto, ele não sabe chegar para poder se aproximar, para estar falando. Mas não toma como base não, ouvinte, porque não é a nossa regra, não é o nosso princípio. O apóstolo Paulo, ele diz para a gente combater o bom combate. Então, não devemos combater o mau combate. O mau combate é o proselitismo. O mau combate é a imposição, impor as pessoas, condenar as pessoas. Pregue o evangelho com a vida, principalmente com a vida. A vida é a maior pregação. Vamos lá, mais uma perguntinha, olha aí. Tenho visto muitos pastores se tornando coach. É correto misturar ensinamentos não teológicos com a prática pastoral? O que vocês acham? Sim e não. Sim e não. Pronto, respondeu. Dependido. Sim e não. 50%. Grande parte do povo de Deus, às vezes nós, pensamos que podemos prender Deus na garrafa. Dentro dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos. Deus pode usar qualquer um. Até um pastor que use uma prática de coach ou um coach, Deus pode usar qualquer um. O que não pode? O que não deve? Radicalizar e dizer, só pode ser assim. Ou só pode ser daquela forma ali. Dependendo como vai ser isso, eu não vejo problema nenhum. Eu fiz a formação de coach. Exatamente por causa dessa febre aí, coach, coach. Eu falei, quero fazer para falar o que tem autoridade para falar. Porque quem está do lado de fora, não sabe, julga. Mas quem está do lado de dentro, eu fiz todo o curso, estudei tudo ali. O que eu vi é o seguinte, existe mesmo uma sistematização. Mas os princípios são positivos. O que eu não posso tratar o coach, as ferramentas, como uma ciência exata. Achando que só aquela forma, daquele jeito, é o que vai solucionar o problema. Porque o que soluciona o problema da humanidade, a gente sabe que é o evangelho, é a palavra de Deus. Mas o princípio do coach é perdão, é autorresponsabilidade, é fazer com que o cara saia da zona de conforto. O que mais? É o cara parar de dar desculpas na vida, parar de botar culpa no outro e assumir a própria responsabilidade, o próprio leme do barco da própria vida. Até aí, tá bom. Agora, eu colocar as ferramentas maior, acima do que a palavra de Deus, aí já é outro esquema. Então, porque acaba acontecendo, o cara acaba colocando o coach como se fosse a solução a qualquer coisa do deserto. Eu acho que o pastor, ele nunca pode perder a unção, Pablo. Agora, se aperfeiçoar, investir em ensinamentos, em cursos, o que ele fizer que for ajudá-lo na sua função, no seu ministério, é válido. Ele não pode perder a unção. Por exemplo, eu tenho, eu atendo o gabinete com casamento, eu faço tudo, jovens, casais. E aí tem, geralmente, quando eu atendo o gabinete de casamento, o homem tá culpando a mulher da infelicidade do casamento e a mulher tá culpando o homem. Aí, eu fico, como é que vai se resolver se um culpando o outro? Ninguém assumindo a responsabilidade. Eu tenho uma ferramenta lá que eu dou, olha só, escreve isso aqui, vamos lá, responde essas perguntas. Quais são as perguntas? Se eu desse o melhor no meu casamento, como é que seria a minha vida? Se eu parasse de dar desculpa e tomasse decisões, como é que seria o meu casamento? As perguntas são essas. Se eu descobrisse aquilo que impede do meu casamento ser feliz, como é que seria o meu casamento? Aí, são perguntas, na verdade. A pessoa pensa, peraí, então, se eu decidir, a responsabilidade tá na minha vida, então, em vez de eu querer que o outro mude, né, tem aquela frase, o comandado que se mude, em vez de eu escolher tirar a pessoa da minha vida, eu vou mudar. Eu vou ser a transformação que eu quero ver no meu casamento. Se eu descobrir aquilo que impede, eu vou arrancar. Então, são perguntas. Agora, quando fala de regressão, quando fala daquela coisa, perdoa na infância o seu pai, a sua mãe, o seu... Aí já é outra. Mas é um nome novo, né, pastor? É um coach. Aí é um nome novo. Coach significa treinador. É, então, mas já teve, por exemplo, tem pastor que é terapeuta, né, tem pastor que é psicólogo, né, tudo isso pode ser usado, né, são técnicas, né, até reconhecidas, pode ser usado. O pastor pode ser terapeuta, pode ser psicólogo, pode ser uma opção de coisa. Ele pode ser um administrador, não vai ajudar? Pode também, não vai ajudar? Desde que ele não inverta os papéis, aí que só o perigo. É quando ele usa mais o título do coach do que como pastor. Tem hora que parece que se prefere dizer, eu sou coach, né, do que... Ele pode não ser e encaminhar. Eu já tive algumas experiências, se falar uma em um minuto, eu cuidei, eu dei aula durante oito anos num curso de aperfeiçoamento para mestre de obra, construção civil. E tinha uma pessoa que ela constantemente caía dentro do banheiro. E foram várias igrejas lá, e vários pastores, e vários obreiros, e oraram, e sai demônio, sai demônio, sai capeta. Eu mesmo fui lá repreender o demônio. Saiu? Saiu não. Não, não saiu, porque não era demônio. Não era demônio. E uma amiga... E como é que você expulsa o demônio de alguém que não tem demônio? Não tem como. Eu já expulsei, eu já expulsei. Tem umas igrejas que chamam o demônio aí, depois expulsa. Eu já expulsei o demônio de alguém que não tem demônio, sabia? Eu falei, sai demônio. Saiu. Porque a pessoa acreditava que tinha. Sim. Você podia falar qualquer coisa, ela não ia acreditar. Agora, se você fosse segundo o que ela acreditava, sai demônio, ela ficou liberta. No caso dessa pessoa, depois de um tempo, eu perguntei se ela aceitava ser encaminhada para um psicólogo. E o psicólogo entendeu que ela tinha dificuldade com o cheiro de sabonete luxo, porque o tombo dela era sempre dentro do banheiro. E a partir da percepção, não era demônio, era o cheiro do sabonete luxo que estava ligado há um tempo que ela ficou internada durante um ano. É o luxferro. Luxferro. É o luxferro. É o luxferro. Que é importante um psicólogo entender que existem certos momentos que ele tem que encaminhar para um pastor. Claro. A coisa é... E existem certos momentos que um pastor tem que ter a dignidade, a humildade e dizer, ó, não tem como eu resolver e eu vou encaminhar para um psicólogo. É verdade. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Maravilha! Mais um bloco para a conta. Olha só, ainda estou na quarta pergunta. Preciso aqui correr. Tem mais dois blocos pela frente. Não sai não, não tem nada de volta já. Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral, respondendo todas as perguntas que o Brasil manda para a gente. Você pode enviar a sua também, aonde você estiver, o estado que você estiver, o bairro que você estiver. Envia para a gente aí, participe. Isso aqui é uma escola dominical. Dominical não, porque não é domingo, é de segunda a sexta. Mas é uma escola bíblica, muitos ensinamentos, contribuição dos pastores aqui são maravilhosas. Procuro sempre dizer que esse é o programa que exalta a palavra de Deus, tem Jesus como chave hermenêutica. Sempre um programa teocêntrico. Queremos exaltar, colocar Deus no pináculo, no lugar mais alto desse programa, porque é o programa que prega o Santo Evangelho. Um beijo para você. Obrigado pela sua participação. Nosso coração é muito grato por você estar aí nos assistindo aí, assistindo o primeiro, segundo, terceiro e quarto bloco. Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Vamos lá, pastores. Sempre escuto que quem não dá o dízimo não é grato ou fiel a Deus. Então, posso entender que Deus mede a minha fidelidade através do meu dízimo? Olha aí, já aquelas perguntinhas sistematizadas, mecânicas. Não é bem assim. Mas vamos lá, o que vocês acham? Sempre escuto que quem não dá o dízimo não é grato e fiel a Deus. Então, sendo assim, posso entender que Deus mede a minha fidelidade através do meu dízimo. Olha, primeiro, Deus não quer seu dinheiro. Lá em Malaquias, os gostam muito de citar, trazer o dízimo e a oferta, a casa do tesouro. Mas antes, o Senhor começa falando assim, voltai o vosso coração para mim. E eu voltarei para vós. Quando o teu coração está em Deus, o bolso nunca vai ser o problema. Essa é a minha visão, é o meu entendimento. E um outro entendimento que eu tenho também é que a oferta é gratidão. O dízimo é a fidelidade. O dízimo, ele antecede a lei. Porque Abraão deu o dízimo de tudo que tinha e não estava na lei ainda. A lei foi dada a Deus através de Moisés. E os povos antigos já tinham o costume de dizimar. Era uma forma de gratidão. Então, Abraão pagou dízimo a Melquisedeque como gratidão por tudo aquilo que Melquisedeque tinha feito a ele. E ele aprendeu isso com povos pagãos, né, Marcos? Com povos pagãos, povos pagãos. Quando a gente começa a falar sobre essa questão do dízimo, porque tem muita gente que questiona dízimo porque ele tem o coração dividido. Ele ora a Deus, só que ele é avarento, ele é idólatra, idolatra o dinheiro. Ele ora a Deus, pedindo a Deus que abra uma porta de emprego. Ele promete, vai abençoar missões. O missionário que está lá na Síria trabalhando, ele vai ajudar, mas daqui a pouco quando ele vê o que chega na mão dele, ele já começa a ficar com o coração dividido. Se o teu coração está dividido, querido, ora a Deus para que Deus te liberte. Você precisa entender que tudo aquilo que você tem vem de Deus. E Deus não está te medindo pela fidelidade, não. Quem é isso? Você não dizima? Ah, vou perder a salvação? Não. Mas o dízimo, ele cumpre um princípio. Eu, por exemplo, quando tem um momento do culto de ofertório, sempre tem alguém que fala um pouquinho para instruir os novos que estão chegando. Eu já nem... é um momento, nem precisa falar nada, já é consciência minha, já é um coração voluntário e sei da necessidade da comunidade. Não precisa ser motivado a isso. Precisa ser motivado para isso. É questão de... dar é melhor do que receber. Não é dar que nem o outro, o que veio aqui, falou que o cara, falou que a mão dele esquerda não era convertida. Aí ele entrou numa briga lá e falou, ó, Jesus falou que é melhor dar do que receber. Tem uns dados, não é esse tipo de dar não. É dar de generosidade para o próximo e principalmente dentro da comunidade que você faz parte, que é alimentado. É, o... uma dica que eu dou para quem tem dúvida se dizima ou não é o seguinte. Quando você receber os seus proventos, pega o seu dízimo, olha para ele e fala assim, apresenta e fala assim, ó, eu estou dizimando porque esses 10% aqui não regem a minha vida. Eles não vão resolver os meus problemas, eles não vão cuidar da minha saúde, da minha segurança. Isso tudo quem faz é o Senhor. Então eu não confio nesses 10%. Eu confio em ti. Não é ele que vai me dominar. Agora se você achar que aqueles 10% vão ser a causa, né, da sua vida financeira ir mal, vai te fazer falta, você não está confiando no Deus que você serve. Você não tem total confiança de que é ele que controla tudo, que é ele que rege tudo. E outra coisa, as pessoas têm problema com 10%, mas sempre quando vai jantar dá 10% até para o garçom, não vai dar 10% na igreja, pô. E outra coisa, quando alguém vai fazer uma rescisão lá de trabalho e ele tem direito a 40%, na verdade é descontado 50%, 10% fica para o governo. Então você vai querer brigar contra esses princípios, não reclame em lugar nenhum, mas você vai ficar questionando você. Você, exatamente, você tem que entender que você está sentado em dinheiro. Você quer um ar-condicionado bom, geladinho, é dinheiro. A cadeira é acolchoada, o banco é acolchoada, é dinheiro. Você quer o estacionamento todo pavimentado, bonitinho, um bom som, uma boa iluminação, tudo isso é dinheiro. O problema é que a gente quer usufruir, mas na hora da gente abrir a mão para abençoar, a gente não quer. Uma tribo de Levi, né, foi separada e ela era sustentada pelos dízimos, né. E hoje nós podemos dizer, né, pastores, missionários, enfim, toda estrutura eclesiástica, né, tanto de pessoas, né, que a maioria das pessoas gostam de usar, né, a estrutura e contar com o apoio de pessoas que trabalham de tempo integral, né, mas só que elas não querem pagar por isso. E se isso já havia no passado, é porque Deus sempre entendeu que não dá para se manter, né, uma estrutura igual havia lá, sacerdotes, levitas, pessoas que trabalhavam ali, tinha pedreiro, carpinteiro. Hoje na igreja tem secretária, tem zelador, né, e a igreja, né, ela tem que assinar carteira, tem que recolher os tributos. Então tem gente que parece que se faz, assim, um pouco de bobo, porque ele quer fingir que está vendo toda aquela estrutura... E está caindo do céu aqui, olha, como uma pessoa, olha, quando perde um ente querido, né, a maioria das pessoas quer o apoio de um pastor, tá, eu, por exemplo, eu trabalhava numa empresa multinacional, então eu fui chamado para o ministério, sair da empresa, né, a igreja passou a me sustentar. Então, assim, quando eu trabalhava nessa empresa, a pessoa ligava, às vezes eu estava em viagem, né, eu representava a empresa, saía para representá-la fora, não podia estar naquele funeral, não podia fazer, às vezes no dia de um casamento a empresa me mandava, eu tinha que falar, olha, infelizmente ontem me avisaram que eu vou viajar. Hoje, a igreja gosta dessa ideia de que ligou até um carro enguiçado, liga para o pastor. Parece que a maioria das pessoas, crente ou não, elas gostam dessa disponibilidade do pastor. Elas só não querem, né, elas gostam da estrutura, ar-condicionado, a igreja, ela quer projetor, som bom, só não quer ajudar a pagar esse custo. Não, e seria maravilhoso se a igreja fosse sustentada por vento, aí ninguém precisa, mas não é vento que sustenta a igreja, é dinheiro, é oferta, é... Mas deve ser feito com amor, né? Com amor, com amor e com fé. Eu costumo dizer na igreja que dizem que é fé e amor, né, e aí alguns irmãos, eles querem fundamentar, eles querem legitimar a coisa a partir da palavra de um pastor. E, infelizmente, alguns falam, né? É, agora o grande problema também, para a gente ir para outra pergunta, é quando o pastor usa o medo. É, o terrorismo. O terrorismo teológico, que esse é o grande problema. É melhor você entregar o dízimo do que entrar aqui numa cadeira de rodas. É melhor você entregar o dízimo, senão você vai gastar na farmácia. Aí já fere, princípio, aí não é legal. É, eu preciso acreditar nisso, e para a gente encerrar... É sempre o amor. A gente encerrar, que falar de dízimo é pano para a manga. Eu conheço muitas pessoas que não são cristãs e que dizimam. Eu também. Para você, crente, que tem o coração dividido, eu conheço pessoas que não são cristãs e dizimam. Fazem questão de levar o seu dízimo à igreja. Olha aí, uma perguntinha. Vi que algumas igrejas têm pintado suas paredes de preto e colocado luzes no altar. Será que não está virando show? Olha aí, interessante. Depende. Eu já preguei em várias igrejas que estão aí. Aqui está preto, né? É, eu penso que em alguns momentos é interessante, sim, está tudo preto, com um monte de luz piscando, uma guitarra bem tocada, um batera bem violento, dependendo do tipo de público. Eu acho interessante, sim, que não pode ser regra, mas eu penso que em alguns momentos é interessante, sim. Eu percebo o seguinte, que o brasileiro tem uma crise de identidade, de personalidade. Você vê aqui na barra, a estátua não é o Cristo, é a estátua da liberdade. É barra shopping, é tudo americanizado, né? New York, tudo americanizado. E as igrejas nos Estados Unidos, algumas delas que não conseguiam pagar os seus aluguéis, o que elas fazem? Elas de manhã é culto de noite, elas pintaram de preto, fizeram para alugar para festa, para bar, para noite, para casa de festa. Então, para dividir o aluguel, para conseguir pagar. E algumas igrejas ficaram com esse perfil de boate, para poder dividir o aluguel, porque estava a custo muito alto. E eu vejo que muitas igrejas brasileiras importaram isso, elas americanizaram muito, principalmente a Hillsong, que hoje em dia ela influencia muitas igrejas brasileiras. E eu penso que foi mais por questões de estética, e nada mais. Acho que é a estética mesmo que está mudando a igreja brasileira. Então, o pessoal pinta de preto por estética, para querer, de repente, quebrar a religiosidade. Eu já até ouvi falar que a pessoa, olhando para um lugar onde está tudo preto em volta, ela foca mais no pregador. Até já ouvi falar que tem estudos sobre isso, que vai destacar não o que está à volta, mas aquilo que está sendo feito. Você também. Agora tem também o outro lado do psicológico também. Já pensou, alguém com pânico, síndrome do pânico, entrar naquele lugar estranho, frito. Por isso que eu falei que não é legal ser regra. É. Mas a ideia foi boa, eu não sabia... Não, é verdade, foi feito... Fica o foco, fica o foco ali. Bota a luz só no pregador ali, tudo escuro, o pessoal olha mais. Voltando aqui... Acho que a gente já falou até uma vez isso aqui sobre esse assunto. Não importa se essa é uma estratégia para atrair jovens, atrair as pessoas a irem. Se for, é legal, bacana, não tem problema nenhum nisso. O que não pode é o pastor, as lideranças daquela igreja confiarem nessa estratégia para manter as pessoas ali. Aquilo ali não pode ser o atrativo para ela. O atrativo tem que ser Jesus. Elas têm que enxergar Cristo no caráter do pastor, da liderança, dos irmãos, para elas se manterem ali. E essa estratégia também atende um público específico, principalmente jovem. Um ancião, tradicional, não vai se sentir confortável numa igreja toda de preto. Aí acaba de cada um. A pergunta é, será que não está virando show? Não sei, depende de cada pastor de cada igreja, de cada lugar. Não é por causa da tinta. O conteúdo é que vai dizer se é show ou não. É a unção, a palavra, tem que ter. Se colocar todas as técnicas e não tiver unção. Se o homem for o centro do culto, aí é show. Agora, se Deus for o centro do culto, pode ser rosa, roxo, preto, branco, amarelo. Se é um tempo dedicado a Deus, é um culto. Porque o que é o culto, se não o tempo para Deus? Se está sendo dedicado a Deus, louvor, adoração, a palavra, intercessão, ali é um culto. Não é a cor que define, né? Muito bem, vamos para um break. Tem mais um bloco pela frente. Não sai daí que Antenados volta já já para finalizar com chave de ouro. Estamos de volta com muita alegria, Antenados na geral, aqui na tela da Boas Novas, para enriquecer sua vida, seu coração, sua mente, sua consciência, fazer com que você cresça na graça e no conhecimento. Vamos lá, tem quatro perguntinhas. Pastor, uma para cada. Pastor, uma para cada. Vamos ver se a gente consegue responder. Quem quer responder essa pergunta aqui? Existe maldição hereditária ou isso é algo apenas que vemos no Antigo Testamento? Eu quero. Olha aí, o Paulo, modesto. Com a sua modesta, responda aí para a gente. Creio que exista, sim, maldição hereditária. Mas creio também que isso tem que ser visto à luz da Bíblia. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se faz de novo. O perigo desse assunto é quando as pessoas embarcam, até em parte do que você falou, na regressão, a pedir perdão ao teu tataravô, teu bisavô, teu avô, teu pai que já morreu. Agora, quando isso é visto na perspectiva bíblica, quando a pessoa, ela decide por Cristo, ela é nova criatura, ela entra num processo em que não tem maldição certa. Porque tal qual a ave no seu vaguear, diz lá o Salomão, tal qual a andorinha procura o seu ninho, a maldição sem causa não encontra pouso. Eu penso que a maldição, no meu ponto de vista, ela deve ser, a vista sim, como tal em Ezequiel, capítulo 18, que os pais comeram uvas verdes e os filhos que vão ter os dentes embotados, a alma que pecar, essa morrerá. Deus jamais vai castigar um filho por causa do pai, nem um pai por causa do filho. Então, eu creio que exista. Se eu herdo uma casa, um carro, o dinheiro dos meus pais, se eu não tomar cuidado e não me procurar, me enquadrar com a palavra de Deus, eu posso herdar algumas coisas ruins dos meus pais, sim. Olha aí a resposta aí do nosso Paulo Modesto. Outra perguntinha, vamos lá, quem quer responder essa aqui? Como o pastor deve lidar com membros que não concordam e debatem alguns assuntos sobre liderança e doutrina da igreja? O princípio da palavra de Deus, né? Porque a igreja está pautada na palavra, né? Não tem discussão. Você quer discutir o costume ou você quer discutir o princípio? O apóstolo Paulo fala que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Princípio não se discute. O princípio bíblico, a palavra de Deus, você aplica na sua vida, você executa. Agora, o costume, ele vai de acordo com a época, com o local. O governo, o costume, vai de cada cultura. Exatamente, a cultura, ela demanda um tempo, o pastor deve elucidá-lo e esclarecê-los para entender o que a gente discutir, forma de culto, um evento que vai ser realizado, agora, querer discutir um princípio bíblico, a Bíblia não se discute. Não se discute, a palavra é verdade. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela não pode te ofender, a verdade ela te liberta. Quer contribuir? Agora, por exemplo, nós falamos sobre pintar de preto no interior. Isso pode ser uma prática, que não é uma verdade absoluta, que toda igreja tem que... Agora, veja bem, se você chegou numa igreja, o pastor não quis pintar, aí você vai discutir com ele que vai ter que pintar, eu acho que até o costume deve ser respeitado. Você chegou nessa igreja, você chegou lá, você tem que entender que você não tem que determinar, não é uma igreja que tem que se enquadrar você, você tem que se enquadrar na igreja. Que democracia é essa que todo mundo tem voz, é muito cacifra, todo mundo também quer mandar hoje. Tem lugar que é assim, aqui todo mundo fala, aqui todo mundo dá sua opinião, aqui todo mundo tem a sua vez, aí é bagunça. É bagunça, não é bagunça. É bagunça. Código Civil, em seu artigo tal, em seu parágrafo tal, inciso tal, ele diz que a Assembleia é soberana. Isso, mas o apóstolo... Aí você diz a ele que... Você vê aí na estrutura familiar, assim, o filho tem que respeitar o pai, né? E quem te conta a religião, porque ela adorava a mulher e agora fica adorando a Assembleia. É, o apóstolo Paulo, ele fala, ele fala lá para a igreja dos Coríntios, que quando vocês se reúnem em Coríntios 14 e 26, um tem uma palavra, um tem uma profecia, um tem um louvor, vírgula, faz aí tudo para edificação do corpo. É tudo com ordem e decência. Olha aí, por que na Sexta-feira Santa só pode comer peixe? Existe isso? Interessante, eu não sabia disso. Eu como peixe sexta, quinta... Na sexta, na domingo, claro. Eu sou alérgico. Ó, não é uma pergunta, assim, fechada, desconhecida, não é só pode. Não, 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 nessa doutrina, esse costume... Já houve no passado, algumas igrejas evangélicas, querendo dizer o contrário, né, que a religião oficial na época, proibiam comer peixe, por quê? A religião romana se comia peixe. Aí, algumas igrejas evangélicas, sem base bíblica, simplesmente diziam, nós não vamos comer peixe. Agora, também nunca vi isso como doutrina. Não é doutrina, não fecha isso. Ela nem exige que coma, nem que não coma. Você come o dia que você... Ontem eu comi, uma delícia. É muito bom. E antes de vir para... Tem ômega 3, ômega 3... Coma peixe na sexta, no sábado, você está livre para comer, viu? Não só peixe, mas outras coisas também, né? Agora, não coma aquilo que te faça mal, né? Sim. O que são os livros apócrifos? Nunca tinha ouvido falar. E aí, Jaziel? É, são considerados livros que não foram inspirados por Deus, né? Alguns deles, por exemplo, foram escritos 200 anos depois da passagem de Cristo por aqui. Então, considera-se que quem escreveu esse livro não pode ser... A literatura não pode ser tão fiel, porque ele não viveu, ele não conviveu com Jesus. Mas nós temos apócrifos também da época do Antigo Testamento, né? Então, são livros que não foram aceitos como canônicos. É, como inspirados. Exatamente, como inspirados por Deus. Dentro do contexto ali dos 66 livros. Mas livros históricos, né? São livros históricos. Leia, leia, mas não considere como... Muito bem, pastores, obrigado aí pela presença de vocês. O papo, uma bênção. Obrigado, Brasil. Obrigado a você que nos ouve. Um beijo grande para você. Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida. Até a próxima! Maravilhoso saber que não é impossível pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus